E aí Eu te dei, eu cresci alto, ah, normal By the stars O que é isso? Que porra foi essa? Eu voltei para o universo em que eu estava na escola É, você vai ver umas coisas meio bizarras Você pode pegar o meu Não está reconhecendo o cabelo não? Obrigado kiddo Eu acho que eu vou Uma coisa que eu percebi é que Cada um dos arcos que a gente vai enfrentar Vai ser uma em cada facção diferente Ou será que não? A coruja foi nos Grineer A cobra que eu estou aqui vai enfrentar Corpos Então o lobo vai ser no Os infestados? Mas teve um que eu não precisei enfrentar cara Ué? Não são três? Você não enfrentou três? Eu enfrentei dois O que aconteceu com o terceiro? Não sei Mano boa pergunta, tipo ele só sumiu Eu vou sair É, eu vou sair É esse que primera vez Você tá feito pra dar Eu fiz p Como veio aqui? Matou E aí E aí E aí E aí E aí a cobra é muito chata né não eu passei eu achei ela mais de boa eu morri agora foi para os filhos da que me deram e cá praticamente de tanto golpe que me acertaram por causa da precisão 100% da máquina tá bom então é segunda parte aqui da da cobra versão de medusa no ar frame tá bom ó tá te vendo que exigiu aí o meu deus eu não sabia que eu tava na rede dessa porra pois é você realmente é a ae tuza você me transformou em pedra a agora eu entendi eu tomei na primeira vez daí eu percebi que era só cinco na verdade nem assusta ae bicho do cara ae 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 10? Não. Lies! Foda-se! 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 Não, não, não! Não, 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 não! Só por favor não me diga que você vai voltar a se alinhar com aquele desgraçado do balas. Eu voltei com o meu... com a minha roupa antiga. Oh, o quarto... O quarto não, a sala de aula. Oh, oi... eu te vi. Uhum... Later. Esta aqui seria a minha casa? Eu não sei. O que? O que? Eu tô tão surpreso e tão confuso quanto a reação do meu próprio operador agora. Eu tô realmente querendo escolher a versão peregrina por mais que esse realmente parece ser a pior opção. Mas eu acho que ao jogar por todas as escolhas que a gente teve até agora... É, as cores que a gente teve no Airframe não parece que vai ter tanta diferença. Assim, eu acho que o que mais vai ter diferença é na escolha de aparência dos nossos personagens. Peregrina a gente vai pegar o nosso personagem mais velho e o operador vai ser o personagem mais novo. Eu acho. Pensar tecnicamente assim. Eu não acho que o desenvolvedor vai ser filha da p... A ponto de eu perder tudo que eu tive até agora, né? Ou vão. Neto. Eu. Me ajuda. Peregrino ou operador? Eu fui peregrino. O que aconteceu com o peregrino? O peregrino... Eu acho que na real não vai mudar muita coisa. Só um pouco de diálogo, mas... Eu também espero que seja isso. Eu achei o peregrino mais legal o conceito dele, que é... Ele nunca foi salvo pela Lotus, então ele sempre ficou preso naquela nave sobrevivendo. Então, eu tô com medo de escolher uma opção e acabar perdendo todo o progresso. Eu também tô me segurando pra ir no peregrino. Mas... Fui direto. Cara, não vai ter diferença nenhuma. Eu também tava cogitando nisso. Eu também tava cogitando nisso de não ter nenhuma diferença. Mas eu tava realmente com dois pés atrás. Eu vou no peregrino. Vai. Foda-se. Depois de bastante tempo jogando nessa DLC. Drive Frame. Eu cheguei a conclusão que dormir devia ser mais saudável. E é isso que eu vou fazer. O próximo ponto de interesse está literalmente na espaçonave do Ballas. Quem vai querer um pedaço? Foda-se. 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 Chegamos para o最後o do Clil. Vamos esperar por você. Talvez sua poderá possível de casa de novo. Você tem o suficiente força para resistir. Entendido. Obrigado. O que? O que? Agora é só você. O Dendor, realmente? Ah. O que? Oh, sim. O que? 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 O cc screwed. neckado? O que? O que é isso? A mem Но sou que Apoia, Isso é o que eu fiz. Eu que me enjujei, você me torturou, sua mentira, sua mentira, sem desculpas, tudo por você. E essa é minha recompensa. Você, você, você mentira. Você é Sima. O que aconteceu? Eu sei lá. Você é uma Máscara, com nada atrás dela. O que eu disse? Passe-a. 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 E eu iria o que você quiser. Desculpa! Oh porra, para de me tirar do airframe, desgraçado O que eu faço agora? O que eu faço agora? O que você chama aí é coisa? Monstruosa, p*** Oh, colocou a máscara nele Balas, meu amor Margalis Kiss me Margalis Simples assim, você simplesmente voltou ao normal What? Margalis E? Margalis Luz Luz Đem Nas Alô Gugu T Rails ÁSI T Como você se sente? Eu... eu pensei que eu era Natal Margulis... L... Lotus? That's up to you. He's gone. You... Thank you. At the end, what did you see? I saw... nothing. Nothing. We've got work to do. Narmer's shattered, but they've got a martyr now. And the old guard are already eager to fill the vacuum. If you're ready. I... I'm not sure. There are voices. I am not one. I know, but maybe you could choose one voice to lead the others. It's your choice. What? Tá bom, o design dela é humano é legal. Mas... pela tradição... Loto. A escolha de Lotus é permanente. Opções adicionais de personalização estão disponíveis em seus aposentos pessoais. Ah, ou seja, se eu escolher aqui agora, que vai influenciar na história. Mas em aparência, eu posso trocar depois. Mas fica na logo. I see violence and suffering in our future. We will need compassion and strength in equal measure. I am the Lotus. I am the Lotus. Abertura Abertura